Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal DPVTV2. Eu sou o Leonardo Campos e esse é o Manual do Youtuber. No Manual do Youtuber de hoje, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre palavras-chave, tags, teias de tags e como isso pode ajudar o seu canal a crescer. O que é uma palavra-chave? Palavra-chave ou tags são aquelas palavras que geralmente nós colocamos para poder otimizar os nossos vídeos, para que as pessoas possam encontrar. Um exemplo, se eu estou fazendo um vídeo de como fazer bolo de chocolate, então eu devo colocar na minha tag lá principal, uma das principais, como fazer bolo de chocolate. Então, isso é uma palavra-chave. E ali eu posso botar, por exemplo, como fazer um bolo, eu posso botar bolo de chocolate, a outra tag e assim por diante. Agora, uma coisa importante, nunca repita as suas tags. Se você colocou como fazer bolo de chocolate, não coloque outra vez como fazer bolo de chocolate. Isso vai gerar um problema quando o Youtube for fazer a leitura, ele pode considerar como spam e ao invés de posicionar bem o seu vídeo, ele pode deixar o seu vídeo mal ranqueado. Então, tenha cuidado com isso. Uma outra coisa muito importante nas tags é você ter uma tag única. O que é uma tag única? É uma tag que só você tem nos seus vídeos. O meu canal, por exemplo, BPVTV2, não existe outro canal com esse nome. Então, o nome do meu canal é uma boa tag única para eu usar como primeira tag em todos os meus vídeos. Isso vai ajudar o Youtube a recomendar os meus outros vídeos quando a pessoa está assistindo um vídeo meu. Para quem não sabe como é isso, quando você está assistindo um vídeo, aparece do lado direito vídeos que o Youtube recomenda. Se você tiver no seu vídeo uma tag única, o que acontece? O Youtube vai ler, ele vai ver que todos os vídeos têm aquela mesma palavra e vai relacionar ele do lado. Se de repente o nome do seu canal tem outros canais com o mesmo nome, você pode bolar uma palavra-chave. Uma palavra difícil que você sabe que ninguém está usando essa palavra. Pode ser uma senha, por exemplo. 1, 2, 3, A, B, C, D. Em todos os seus vídeos você vai colocar essa senha, essa palavra-chave, essa tag única como a primeira tag lá. Isso vai ajudar muito aí também o ranqueamento dos seus vídeos. Agora vamos falar um pouquinho sobre teia de tags. O que é uma teia de tag? A teia de tag funciona para você otimizar as suas tags. Por exemplo, se você botou como fazer bolo de chocolate, depois você utiliza outra palavra-chave para colocar como fazer bolo de chocolate caseiro. Então você está ocupando muito espaço. O que você pode fazer? Uma teia de tags. Você bota uma vez só como fazer bolo só. Aí depois você coloca outra tag. Chocolate, cremoso, fofinho, caseiro, entendeu? Então você ali criou uma teia. E não precisa se preocupar. O YouTube vai juntar aquilo tudo ali e vai... Se a pessoa procurar como fazer bolo de chocolate fofinho, ele vai juntar as suas tags e vai mostrar aí na pesquisa que a pessoa fez. Isso ajuda muito quando você utilizou muitas palavras-chave. Então às vezes vai faltar espaço. Então você otimizando assim, criando uma teia de tags vai ajudar bastante. Uma última coisa sobre tags. Tenha cuidado com aquilo que você coloca como palavra-chave, como tag. Muitas pessoas pensam que o ranqueamento do vídeo dela vai depender de quantas palavras estiverem ali. Não. Há muitos canais, às vezes, botam poucas palavras, mas palavras fortes e palavras que têm a ver com o vídeo dele. E o canal aparece na primeira página. Então use o número certo. Nem há mais e nem há menos. Esse foi o manual do YouTube de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Gostou? Não esqueça de deixar aquele like aí para ajudar o canal. O seu gostei é muito importante para a gente. Também compartilhe esse vídeo nas redes sociais para que outras pessoas também venham conhecer o trabalho e venham ser ajudadas como você está sendo ajudado através desse vídeo. E você que ainda não é inscrito no canal, quer receber mais vídeos como este? Então não perca a oportunidade. Está aparecendo esse botão aqui na tela, nesse cantinho aqui. Basta clicar e você vai se inscrever. E automaticamente você vai estar recebendo todos os novos vídeos aqui do nosso canal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. E até a próxima programação aqui no BPV TV2. Tchau, tchau. Tchau, tchau.